Eu vou na esquerda Eu também, eu acho que eu tô na frente Deixa eu ver Cadê tu? É tu que tá ali na frente, no meio? Lá na frente ou não? Não É o cara ali, então eu vou Né? Já peguei, já Ai caramba Aham Vamo lá Que bosta Ah, o cara morreu? Morreu Beleza Aonde, né? Da direita? Ah, o cara vai pegar Ah, jogaram um cocôzinho Eu não sei nem a gente quem que era Carregou Rolou Matou Rolou Ah, não deu Ah Bora lá Ah Pior que Tá de boa, né mano? O cara já pegaram o balaço Tô em terceiro ainda Tô em terceiro ainda Ô rapaz Tchau Mire a balada Mire a balada Caraca Pronto Ah não Eu nem vi O rockerão ali Ó, vai entrar um brother aí Não sei Não sei Tem algum aqui que tem menos? Eu não tô Não dá pra contar agora Ué Uh Ah mano, a hora que eu... Carrega a balada Pô Pô, o cara Não carregava Eu queria matar ele, rolar e ir pro outro, tá ligado? É então Nossa O cara desmoronou do meu lado aqui É o balaço que tá aí Ai meu Deus Calma aí Caraca, é muita gente mano Caraca Aconteceu aquele bagulho de novo Eu ficar apertando pra rolar e ele... Pular Ô esse... Miguel tá jogando pra caralho Não é? Aí First Ah não, não, não Caraca Bosta Eu queria matar o cara logo, só que ele tava na proteção esse bosta Não é? Não é? Não é? Pô, você faz uma... Fazer o quê? Não é? Não é? Tu tá na esquerda aí? Não é? Tá Pera aí Ah, eu matei um cara já também Pera aí Não tem que ser Agora que eu matei o cara tu... Tu também foi Não tem que ser Não tem que ser Mamãe quero ser capa Se vim aqui no bravo velho Caraca, ouça ali nesse momento, eu vou perceber O... O... O first deles pisou 5 mesmo ou eu ouvi errado ali? Eu também vi errado Eu acho mais estranho, quando o cara pisa pouco, eu vou na esquerda de novo. Porque parece que, como a gente falou da outra vez, o cara parece que tem medo de pisar, tá ligado? Um cor diferente. Buste da baladagem. Eu tenho que ficar rolando aqui, senão... Rolou! Vai, 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 vai! Peguei, peguei! Caraca! Calma, 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 já morri, já morri. Tá levando aí, mano. Tu. Dá mal vontade de pegar e ficar arremessando granada, só que nunca pega direito essa bosta. Quando eu arremesso com o... pra direita, tá ligado? Acho que foi agora, hein? Rolou. Mata... Ai, rolou de novo. Ai, foi! Consegui! Uh! Tava quase me cagando, mano, fazendo mal força. Ai, bosta. Eu matei um só, eu acho. Ou não? Sei lá. Não sei se foi eu. É tão rápido os bagulhos que às vezes eu nem sei quem... Se foi eu que o Matheus foi o outro. Às vezes eu não sei se a kill é a antiga. Bizarro. Cara, tem muita gente ali, mano. Formigueiro, tá ligado? Fala muito, tá ligado? Foi eu não. Nossa senhora! Eu matei os dois caras com a mesma mira. Ai, agora eu fui. Acho que a gente fica apertando muito rápido. E o jogo reconhece... Ai, nossa senhora! O jogo reconhece, mano. É, o jogo reconhece, mano. Ah, eu tento, né, mano? Mas, pô... O jogo reconhece, mano. O jogo reconhece, mano. Ou o bloco é a minha vida. Ai, cara. Ai, cara. Oh, quem é que subiu aqui do meu lado? Eu querendo matar o cara, mas eu vi uma perda na minha cara. Eu queria... E a família dos pisantes ficasse orgulhosa. Uh, uh, uh. A bombeta... Vai, 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 vai. Ai, rola. Ah, não pegou. Ah, não. Ah, a hora que ele foi carregar, mano. Ah, não. Ai, tiroteio desenfreado aqui. Ah, mas vai ser embaçado, cara. Esse modo aí é muito bom. Ah, não. O ruim é que... A gente vai ter que ser host, tá ligado? Se for o caso. É, porque não vai ser mais o modo adversário da vez, né? Só se não... Só se não lançar alguma coisa. Ficar sem lançar nada por um tempo. Aí, esse aí vai se manter o da vez. Mas... Lançarem outro já rápido, não vai? Oi? Pra quê? Quer arrumar um ângulo de câmera? Ah, não. Vai arrumar os... Mostra. Oi? Tá falando? Pera aí. Agora que tá... Será que ele se vê, você tá falando? É que tá... Toda hora eu tô morrendo o 7, tu se ligou? Quanto eu não vi? 8? 8? Cara, calma aí, rapaz. Fapando no controle aí. Melhor mapa pra carabina esse aí, mano, na moral, pra pegar ela. Aê, reambulado. Ah, eu vou dar a volta aqui. Ah, bosta. Na hora que eu falei, vou dar a volta, brotou um monte de gente aqui. Vamos lá, né? Ah, morri. Eu queria... Eu ia pelo meio, aí tinha gente. Aí eu pensei, ah, vou pela esquerda. Aí brotou uma galera, aí eu falei, ah, caguei. Ah, jogaram um cocôzinho. Nossa senhora. Tinha um ser humano ali, eu não vi. Nossa, matei os dois com a mesma mira. É da hora quando mata os dois caras com a mesma mira, que eles estão meio que alinhados. Ah, bosta. Morri pra jogar bombinha. Explode, explode o coração. Vamos ver. Ah, não matei ninguém, vai cagar. Morri em vão. Aê, valeu. Cidadão. Vamos adentrar aqui, mano. Ah, não. Carrega agora não. Aê. Meu Deus, tinha um cara atrás de mim. Ai, matei. Uhul. Ah, tava fraco. Ah, essa aqui tá legal pelo menos a partir daí. Cara, já pisaram em tudo. Já pisaram em tudo já. Tomando tiro, não sei nem de onde tava vindo, cara. Aê, funcionou a minha estratégia aqui. Joga bomba, joga bomba. Aê. Corre, 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 corre. Caraca, mano. Ou era pra levar aquele cara ali, velho. Toma de Deus. É, então. Pô. O bagulho foi bem no meio, né. Pô, no RPG, cara. Os caras tão com armadura contra a granada. Ai, cara. Susto. Eu não vi esse cara no mapa. Tava viajando aqui. Ah, não. Carrega lá, descarrega. Aê. Ah, não, não, não. A minha mira foi pra tu? Devia ter alguém do meu lado, né? Cara, eu cheguei chumbado, mano. É pior que tá mesmo. Eu nem contei, eu só vi o tamanho da barra ali, eu não sei se tu reparou, mas o time que fica embaixo dá sempre a sensação que tem mais, às vezes nem tem, às vezes acontece comigo, tipo, eu não contei direito, eu acho que o time de cima, de baixo que tem mais gente, às vezes tá igual. Mira no cara, ah, eu ia dar uma coronhada nele, eu morri. Eu joguei legal até, morri 7 de novo. Não, o último quase não matou. Vamos lá. Os caras nem deixaram a ceolinha de frente da rodada. Dá rodada. Calma aí. Beleza. Ah não, na capa. Caraca, meu Deus. Arão. Vou pegar, mano. Olha que tonete. Ó, não pegaram ainda. Ah, não vai dar, mano. Tem muita gente. Caramba. Não, cara, tem muita gente aqui na carabina, cara. Eu só quero uma arma, velho. Eu só quero uma arma, velho. Meu Deus, matei. Rolou. Fugiu. Nossa. Legal. Caraca. Atravessei a, tu viu que eu atravessei a barricada ali, mano, com a bomba, com a bromba. Pô. Pô. É... Foi um trampo. Foi um trampo pegarmoso agora, hein. Caraca. Tá com a K ainda? É... 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 Nós... Estava a Anglia, tá com a correspondência hoje. Só que eu ildo a que quase não fiquei com ele, do mundo. No começo, foi uma bolsa pra eu pegar, cara. Nossa. Tava muito mal. Estava só morto. Caraca, eu não quero gravar, malandro Bosta Ah, deixa eu matar esse moleque aí Aê Chumiu Ah, eu acho mó chato Quando fica mó galera encostada Não consigo brincar, velho Quero brincar Me jogaram cocô Ou é folha Não vi É cocô Ah não Ai caraca, caraca Deu tempo, deu tempo Bosta Ele foi mirar na parede também Turutu Turutu Essas musiquinhas Não Não dá não Tomara que a bomba que eu tenha jogado Joguei ela com a bunda Aí não matou ninguém, mas Não sei se saiu Não quer avançar teu bichinho Mira, cara Mira, cara Ai Meu Deus Ó, foi a mulher que matou ainda Ai, ai Já era Se tu visse o jeito que eu terminei Se tu visse o jeito que eu terminei ali Se tu visse o jeito que eu terminei ali Eu escolhi um 3 ainda Balasso Tem Aê Essa aí eu matei um pouquinho menos Mas não morri 7 Já é um avanço Mas cara, você paga 30 minutos Tchau 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 Tchau